E aí coloca a bola em jogo o Timão, o Levi abriu na direita pro Tatinho, ele pisou na bola, fez o chute cruzado e o rebote, o chute do Henrique pra fora. E é o seguinte, já já vou soltar uma bomba, chegada da equipe do Corinthians, olha o Timão, defende João Paulo no bate, bate, olha o chute, golaço, gol do Corinthians. E aí ele dá a possibilidade do Canabarro ficar de mano, né? Olha o chute, gol do Atlântico! Gol! Com o Chape, batendo de canhota, teve desvio, apareceu um pimbolinho ali, desviou em dois jogadores do Corinthians essa bola. Um para o Corinthians, um Atlântico, Chape! Belo gol do Chape, desviou no Thiaguinho, desviou no Ler, não podemos tirar o mérito da movimentação do lateral da equipe do Atlântico. O tratamento é VIP na LNF TV, roubada de bola da equipe do Corinthians, em Timão, cruzamento, carro e ajeitou pro chute, defendeu João Paulo! Cruzamento do Tatinho, a bola chegou ali pro bate, a bola ajeitada pro Ler, ele soltou a bomba, meio num susto, pegou o João Paulo ali. Uma vez é o Corinthians um 4 em linha, buscando espaço, uma tabela do Ian, né? E o João Paulo fazendo bem a cobertura. Abertura na direita, olha o chute do Canabarro, o Canabarro quer mais um, hein? Autorizando a cobrança, veio pancada do Tatinho, o João Paulo faz linda defesa. A repetição, né? Do lance. E vem o Corinthians em busca do gol na vitória, cruzamento, tá sem goleiro, olha o Atlântico! Gol! É do Galo, direitinho, é do Atlântico! O Corinthians foi pro tudo ou nada, e hoje pro Timão ficou nada. Tudo para o Atlântico, que vai botar 3 pontos na conta! Gol de farinha! O Atlântico vai conquistar uma grande vitória fora de casa! Dois para o Atlântico, um para o Corinthians! Farinha!